Música Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético Sejam todos muito bem vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso E-Games Invadindo a sua tela para mais uma madrugada insana Diretamente do canal das extremas emoções, o Space Ou também para você que está no nosso canal especialíssimo do Youtube do E-Games Sejam muito bem vindos, já vai dropando seu like, já vai deixando seu comentário Já vai compartilhando com a galera, porque o programa de hoje promete Se liga só no que teremos nesse E-Games O Deus do Trovão está chegando É, vamos falar do novo filme de Thor Que ganhou um novíssimo trailer nessa segunda-feira E ativou o trenzinho do hype E se existe ator melhor para viver o Adão Negro, eu desconheço The Rock, senhoras e senhores, está tirando onda na pele do anti-herói E é claro que vamos ter também muita gameplay no programa de hoje Vamos animar a nossa madrugada voltando para o Oeste Proibido Com o Eloy em Horizon Forbidden West E antes da gente partir para os conteúdos do programa de hoje Hora da gente já tentar vencer o Zordon Com a primeira dica do PS World Cresce na tela aí Muito bem, meus amigos A dica 1 diz É novidade em Horizon Forbidden West Então é algo que aparece pela primeira vez na franquia Nesse título E temos uma única palavra com duas, quatro, seis, oito letras Oito letras é novidade em Horizon Forbidden West Se eu fosse vocês, eu já começava agora a tentar acertar Hashtag Horizon Way Games Porque a galera está frenética No último episódio de Multiverso, muita gente acertou E no final do programa de hoje eu vou mostrar Quem foi o mais rápido no gatilho, beleza? E antes da gente partir para a nossa gameplay Vamos com ela Sim, meus amigos A Sessão Geek Aqui no nosso programa Ah, e abrindo a nossa Sessão Geek Em grande estilo A Disney divulgou o novo trailer de Thor Amor e Trovão E revelou assim as primeiras imagens De Christian Bale Como Gorr O carniceiro dos deuses Roda aí Kids get to popcorn now Let me tell you the story of the space viking Thor Odinson He was no ordinary man He was a god After saving planet earth for the 500th time Thor set off on a new journey Well, he got in shape He went from dad bod To god bod And after all that He reclaimed his title As the one and only Thor Oh, spoke too soon Jane? The old ex-girlfriend What's it been like? Three, four years? Eight years Seven months and six days Give or take Am I, uh, sensing feelings? You're right The only ones who gods care about Is themselves So this is my vow All gods will die I just want to say That was very, very impressive What you did back there He's just my first bad guy He'll never forget you first You Are not like the other gods That have killed Because I have something worth fighting for Let's see who you are I take off your disguise And flit Oh, you flit too hard, dammit Shall we help him? I mean, eventually Grape E aí, meus amigos O que vocês acharam, hein? Conta pra gente aqui Nos comentários Lembrando que Thor Amor e Trovão Chega nos cinemas do Brasil No dia 7 de julho E a gente segue por aqui Na nossa sessão Geek Porque agora é hora De falar dele, né? O ator Dwayne Johnson O The Rock Para os mais íntimos Postou um vídeo, caras No Instagram dele Direto do set De gravações Do filme Adão Negro E eu Só tenho Um comentário Pra fazer, tá? O cara, meus amigos Tá gigante Olha o tamanho da fera Vale ressaltar Que ele pediu Que o uniforme dele, né? Não tivesse nenhum enchimento Ou seja É tudo Verdadeira massa bruta, né? Vai ser o verdadeiro Bate na massa Tá, meus amigos? Poucos detalhes aí Do Adão Negro Ainda foram divulgados Então, por enquanto A gente não tem muito acesso Mas eu já tô bastante ansioso O filme estreia no Brasil No dia 20 de outubro Agora chega de conversa Chega de lero-lero Hora de ação nessa bagaça Hora de fazer o que nos move Vamos voltar para o Oeste Proibido com o Aloy E seus comparsas Hora de gameplay Bora playar Muito bem Senhoras e senhores Estamos aqui Rigorosamente Onde paramos, né? No último episódio Episódio esse Que foi jogado Ao vivo No E-Games Live Da última sexta-feira Pra você que pôde curtir Lá na roxinha, né? Se não Tá disponível também No nosso canal Do YouTube O que que acontece? A gente avançou bem No último episódio E aí é o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês Onde a gente tá Já vi que tem perigo Por perto, hein? A gente tá chegando aqui Em Alta Rocha Pra encontrar o delegado Kotalo Por quê, cara? Porque no último episódio A gente chegou até o Ether Que é uma função subordinada Lá de Gaia Que a gente precisa pegar Só que aí O... O... O chefe Recaro Ele falou que só vai colaborar E deixar a gente acessar O subsolo Se a gente conseguir Uns favores pra ele E esse favor É convencer aqui O clã do céu A colaborar com ele Então é isso Que a gente vai tentar Fazer agora Tem bicho por perto Eu não sei exatamente Por onde Mas tem Esses aqui são amigos Boa Tem bola no pé Pulando assim, né? Lá embaixo Não deve ser legal cair, né? Vamos até o outro lado Tem uma ponte ali Vamos ver se a gente A gente acha esse cara, tá? Hashtag Horizonway Games É como você participa Manda sua mensagem Ó Alta Rocha Descobrimos uma fogueira Aqui também Ó o cotalo Faz um salvamento rápido O que temos aqui, ó? Vamos negociar com o cara Tem poções aí, cara? Hum Podemos comprar frutas medicinais Vamos comprar sete, né? Que é o máximo que cabe na nossa bolsa Nossas poções também estão cheias A gente não precisa comprá-las A gente pode tentar vender alguma coisa pra ele, né? E aí, irmão Tu quer comprar alguma coisa? Acho que nada Temos aqui onze relógios, né? Braceletes antigos Vamos vender, cara Vai dar duzentos e vinte cacos Ó Olho de metal antigo Vamos vender tudo Lingote de prata Anelzinho Dente impecável Vamos fazer o máximo de dinheiro aqui Nos lingotes também A carne eu não vou vender não, cara Pronto Estão com bastante caco ali, ó Temos alguns recursos aqui, ó Mas são recursos de melhoria Pra nossas armas Eu não vou vender, não Quero achar depois uma bancada Pra gente melhorar Nossa Nossos trajes Nossas armas e tal O que esse cara tem aqui? Cozinheiro? O que você tem de bom aí, irmão? Um cozido? Ah, vende um cozido aí, vai O resto tá cheio Beleza Tá de boa A bancada que eu queria aqui, ó Antes da gente partir pra missão, cara Melhoria de arma Tá A gente... Ih, rapaz Aqui não dá pra melhorar o caçador de gelo O que a gente precisa? Calda na valha de rasante Precisão a gente consegue, né? Aliás, estão precisando mesmo Ahn... E é o único, eu acho Todo o resto a gente precisa de alguma coisa Então vamos lá no arco de precisão Aqui, ó Já faz a primeira melhoria dele Então ele tem mais poder de laceração agora A gente precisa de rede de bolsa de borrifante Achei que a gente tivesse mais de um disso Mas só tínhamos um Melhoria de traje, ó Eu quero muito melhorar esse... Esse traje Tenecf aqui, ó Que é um traje novo que a gente pegou muito raro Né? Bem maneiro, diga-se de passagem Todos os outros a gente não consegue melhorar agora Esse aqui que tá no mais completo dos Karja Ó, melhoramos Pro segundo a gente já vai precisar de garra veloz, ó E lança escudo também Então tá bom Deixa só uma melhoria Beleza, tranquilo Pra criação de armadilhas Dá pra gente melhorar alguma coisa aqui, cara Precisa de pasta explosiva Encharque dá pra gente fazer um Corrosivo também A gente precisa fazer um encharque aí Beleza Melhoria de bolsa, cara Isso é importante Eu não diria nem que é a bolsa de... De flecha, viu? Bolsa de virote Pode ser uma boa, cara Mas a gente precisa de couro do porco do mato Bolsa de comida tá ok Flechas de precisão Bolsa de corda Bolsa de bombas Estojo de dardos O dardo a gente nem tá usando, né, cara? Bolsa de poções Eu queria melhorar aqui, ó Precisa de couro de esquilo Melhorar o do caçador mesmo Dá pra melhorar aqui a comida, cara Alvo de precisão também Carrega mais flecha, né? De corda também Vai, já carrega logo mais E é tudo que dá A gente tem que pegar couro de... Ó, gaio Esquilo Coelho Vamos lembrar disso, tá, galera? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui Cadê? Aqui, ó Ah, é o da comida, né? Vai logo o da comida e tá bom Pronto Ficamos upados aqui Vamos lá Vamos lá falar com o cara Porque é hora da ação No programa de hoje, hein? Quem que quer falar comigo aqui? Você, irmão? Vamos ouvir o rumor primeiro, então Vai Senta que lá vem história Tá Conta boa Hum Gostamos, hein? Vamos pegar esses rebeldes aí na pancada, né? Outros montaram defesas ao oeste daqui Depois do baluarte Tá bom, passa, passa Obrigado Nem dá pra passar Ela fala rapidinho, então Vai virar uma missão secundária, ó Cadê? É esse? Dois a cada Não Acho que ela vai votar agora Deve ter aberto no mapa, talvez? É, deve ser isso aqui, ó Posto rebelde desconhecido E aí teria outro por perto Depois a gente vai lá pegar esses rebeldes Vamos falar com o cara aqui Missão principal Chega de conversa Já enrolamos demais Que isso? A carinha do Kotalo aí, ó Bolado Eu dou conta deles Nos contaram que estão há dias Movimentando máquinas aqui Umas voltadas Outras são arrebanhadas E de algumas tiram peças Principalmente canhões O que já perdeu o braço, cara, velho? Melhor a gente ir Minhas ordens são de te guiar até o Baluarte Pra você falar com o Tecote E ver no que vai dar Ih, vou ter que desenrolar com o Tecote Eu preciso de mais informação Quem me garante que ele não tá me levando Pra uma armadilha, né? É, falar sobre Alta Rocha Fala sobre Alta Rocha, irmão Esse Alta Rocha foi construída como posto Quando os clãs ainda guerreavam Ele protegia a entrada do vale E vigia o que acontecia lá embaixo Isso significa ficar de olho nas forças da regala Queria ter soldado suficientes pra não ficar Só olhando Tá Ah, fala sobre as máquinas da regala, hein? Porque eu acho que as forças da regala estão conduzindo máquinas pelo vale Recebemos relatórios assim das terras dos clãs Os rebeldes juntam máquinas dos ermos Mas o controle que eles têm sobre elas parece que não dura Eles levam elas pros corrais Alguma outra coisa acontece lá E aí Transformam elas Que o controle deles fica permanente Uma conversão com duas fases É Isso eu já não sei Mas fica pior Também ouvi boatos de que os rebeldes estão de olho em máquinas maiores Só não sei o tipo Espero que eles não aprendam a convertê-las também Hum Tá, cara Chega de conversa Você ainda tá se recuperando Ah, fala aí sobre o seu braço Você tava na embaixada Tava Ele tava na guerra da embaixada lá Sinto muito pelos outros delegados As mortes deles não vão ficar impunes Você tá se curando Nunca vai melhorar Mas isso não impede de esmagar uns crânios que merecem Que bom que tá do meu lado, então Vambora, caminho pra Baluarte, cara Então, qual o plano? É a nossa missão, né? O Baluarte fica sudoeste daqui Não é novidade que a gente vai esbarrar com soldados da regala no caminho Deixa comigo Caraca, vamos ter a companhia dele Ele é bolado, tá? Delegado, irmão Delegado, cotalo Siga cotalo Olha, ele já pegou um outro caminho aí, ó Como você convenceria o Tecotea a enviar desafiantes? Eu não Qual é? Os Tenekth respeitam a lâmina e a força do guerreiro que a empunha Fazer o máximo de índices de músculo de sei lá o que, irmão A luta tá doida, hein? Bom, sorte que nós dois somos bons de luta, mas Espero que não seja necessário Eu espero que seja Ó, as dicas do PS8 estão aparecendo na tela, hein? Vamos dar mole aí, depois reclamar que vocês não acertaram Pô, me amarro em aula de história Elimine os rebeldes de regala Opcional Opcional nada Obrigatório Estão mexendo na máquina, são só esses dois? Ah, tem outro lá, ó Ataque silencioso, tomou Cara, o cara tem mó escudão, velho Ataque silencioso também, toma Já perdeu de escudo, cadê o amigo? Opa, tá aqui já em cima? Muito escuro, cara Tomou Simplesmente faleceu sem conseguir Caraca, o cara veio do nada, irmão Agora, Roma, baluarte Veio jantando Toma aí, cara Deixa eu pegar Pô, o cara tinha até um escorpião aqui, velho Tá, o bicho não tinha nada Vamos dar um savezinho aqui, né? Acende a fogueira e vai Tá muito escuro, cara Eu nem vi aquele outro rebelde aparecendo Bora pro baluarte, irmão Fica aquilo rosa lá Vai ser mais um ponto de acesso, né? Diretriz militar Isso é bom porque é um colecionável depois Se você quiser Platinar o jogo, né? Então sempre pegue aí essas Esses pontos de acesso Ele vira um colecionável Até no menu de inventário, né? Bora Aqueles rebeldes estavam coletando peças Pra fazer mais conversões, talvez? Nós não permitimos Por que ele faria isso tendo baluarte? Eu cresci atrás do moro É Fácil Criar uma falsa sensação de segurança lá Visual bem bonito, né? E agora começou a clarear, ó Ó o amanhecer aí Pega a frente Só eu, né? Só eu na frente Ó, tem uns caras com escudão, hein? Tá Doidão, fica Tacar uma pedra lá e tentar Atrair eles Queria tentar explodir eles Lá, ó A pedra caiu muito perto Se eu pegava um silenciosamente, pelo menos Se eu pegava um silenciosamente, pelo menos Pegar um desses de escudo Curtivamente Ele vem pra cá, eu acho Deixa eu destacar a rota dele Ele não vem tanto assim, não, né? Esperar ele virar Opa Ele viu Sai daí, sai daí, sai daí Putz, era ataque silencioso Que já era Taca fogo Nossa senhora Vou morrer Como é que quebra o escudo mesmo, cara? É agora É agora Agora eu janto ele Até ele criar o escudo de novo Já era Ajuda aí, irmão Acabei com ele Acabei com ele Morreu afogado Eliminação Calma aí, calma aí Vou escolher seu corpo antes Pô, tem uma máquina, cara A máquina tá com a gente A máquina tá com a gente, irmão Deixa eu acabar com ela logo aqui Tá me dando flechada Tá atrapalhando o rolê Foi Opa O cara já tá meadaço Acaba com o escudo Acaba com o escudo Acaba com o escudo Boca É agora Acabou Boa, meu irmão Que isso, querida Vou comer frutinha Você sabe Que delícia Tome Que isso Que ataque, irmão Boa Boa Ué Aonde que tá o alerta Não consigo salvar Porque tá no alerta Deixa eu roubar eles aqui Primeiro Agora eu vou conseguir Faz um save E vamo Faz um save E vamo E aí, meu brother É pra cima? Pô, então a gente Não precisava nem ter matado eles Dessa vez não apareceu Que era opcional Vambora Dicas do P.A. Sword Aparecendo aí na tela Pra vocês Acertei O Gil safado Ficou machucado ainda Chegamos a baluarte O headshot Ele vai na hora De esquilo, velho Mais um savezinho Não quer demais Coleta uns galinhos Com 180 Tá bom Bonita essa parte Toda congelada Aqui Tá Então, ó Falar com o Kotalo Quando a gente estiver pronto Que aí ele vai anunciar Vamo ver se tem alguma coisa Pra fazer aqui do lado Ó Tem uma outra fogueira Aqui Tem a Ariates Ali Um povoado Desconhecido Não tem muito pra onde ir Não, cara Já vou, irmão Pode me dar um minuto Dá um bizu Pra cá Não tem nada Tem uma fogueirinha ali também Animais diferenciados Cadê? Não tem esquilos Na neve Caindo com estilo Anuncia nós aí, cara Não tem nada Vou demorar não, cara Vambora Opa O cara perguntou Pediu pra gente esperar, né Ah, quando você quiser Aí agora ele fica pressando Estamos só perdendo tempo Nova arena de combate Vem, o Tecote tá lá em cima Arena de combate É isso? Já entendi Então, vai Dá o papo Você aí Um delegado quer uma audiência Com o comandante do clã Não sabia que ainda existiam delegados Que isso? Nós defendemos o caminho à montanha Onde as asas dos dez Nos encontrarão Certo, delegado Vou mandar o elevador Ó a roupinha do cara, velho Brabo, tá? Elevador tecnológico, irmão Tá maluco Olha lá, nem treme Que cena, hein? Ih, já viu que se puxar aquilo ali Vai cair um monte de pedregulho, hein? Deixa que eu falo Vamos ver no que dá Né? Deu um close ali Muito específico O povo das montanhas É mó frio Os caras sem camisa, velho Tá nevando E os caras de peitinho de fora, pô Aí não dá, né? Voltei aqui Chegamos ao baluarte, cara Continue seguindo aí o Kotalo Ó, dá pra falar com esse cara aqui Vende armas, irmão? Agora não dá, né? Depois a gente troca essa ideia, então Cara, olha que legal, cara Visual dos NPCs, né? Dos personagens É um diferente do outro, né? Não tem mais aquele lance de repetição Tá vendo? Eu acho isso muito maneiro, caras Muito maneiro Claro que, pô Tem várias coisas parecidas, né? A pintura é parecida Mas, olha lá Cada... Até, olha lá Pinturas diferentes também Os personagens Os NPCs aqui São muito bem construídos, cara E eu acho a inteligência artificial deles Bem feita, né? Eles falam com a gente Quando a gente tá perto Aquela hora eu fiquei pulando Ela ficou me sacaneando Que eu tava pulando Olha lá Os outros aqui Tão malhando aqui, ó Olha lá Se eu atrapalhar Ela fala Para de fazer isso Tá vendo? Olha lá Bem legal, cara Bem legal Bora Fica o registro aí, né? Depois de tantos episódios Eu elogio aos NPCs Bora, irmão Eu acho que uma coisa Que eu preciso melhorar É minha vida, cara Meu nível de HP Acho que tá baixo Pros padrões De confrontos atuais Ó, dá pra negociar Com o costureiro? Peraí, segura aí Lá embaixo não deu Mas aqui deu, ó Comprar o quê? Um quebra-flecha Colhedora 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 O taro Ou uma andarilha Carja São trajes A gente já tá com muito traje Vou comprar umas bobinas Aqui pra gente Equipar, ó Acho que defesa contra choque Pode ser interessante A gente tá enfrentando Muito choque, né? Choque e gelo, ó Pegar essas duas, ó Boa Encharque que a gente não tinha Vou botar mais duas aqui Todas as outras a gente tem Defesa à distância, não Vamos comprar também Comprar logo dois Foi Valeu, mano Bora, irmão Puxa, que recepção calorosa Uma forasteira e um delegado mutilado Que espetáculo Me lembro o lugar onde eu cresci Nunca soube o que era pior Será quando me evitavam Ou quando ficavam me encarando Nesse momento Ó, aí do nada ele acelera o passo Terminou de falar Fale com o guarda É, ele não falou o quê Ele queria falar Procuramos o Tecote Abre a cabine Porra Deu a ordem logo, né? O Tecote tá lá jogando uma dama O filho pródigo ao clã do céu torna Pensam aos dez O seu chefe ordenou o despacho imediato de desafiantes para o Corut Viemos confirmar que os seus não se perderam no caminho até o bosque Eu entendi Duplagem boa, hein? A regala deu no chefe um golpe e tanto Se ele mandou vocês dois de mensageiros Essa aqui bateu o campeão da regala, Grada Na embaixada Ela lutou com honra Destruiu o cara mesmo Eu tive a sensatez de barrar meus soldados da embaixada E eu tenho a sensatez De deixar meus desafiantes em casa Se precisarem lutar, vai ser bem aqui Defendendo nossa muralha Nosso clã A muralha não vai protegê-los Não das máquinas que a regala controla E elas já estão bem perto Verdade O que você sabe Das batalhas que o Baluarte aguentou Das marcas De sangue nas rochas Eu sei que ele não deveria ser o escudo De um covarde Nossa, chamou pra xinche, hein? Você já foi um grande guerreiro Mas isso passou Avise ao chefe Recaro Com todo o respeito Os nossos desafiantes vão ficar aqui Enquanto nós tivermos toda a proteção do Baluarte Já vi que a gente vai lutar lá na frente do Baluarte, hein? E aí vamos provar pro cara que a gente é bravo Eu te falei Tem hora que não adianta conversar Vamos ter que matar ele Vai ser difícil com os capangas aqui Você tá me ouvindo? Enquanto nós tivermos toda a produção do Baluarte, ele disse Espera aqui Ah lá Por isso que mostrou os ferros lá A gente vai tirar e vai derrubar a muralha Entendeu? Vamos usar os ganchos lá agora, ó Vá até a base do Baluarte Então vamos lá Vou dar uma salvadinha aqui, rápido Boa Hoje eu tô Não, irmão Deixa eu só descer Hoje eu tô precavido, né? Salvando toda hora Vou me afastar um pouco da muralha Pra conseguir analisá-la direito Uh, que brisa boa Beleza, vamos analisar a muralha Aqui, ó Bem como eu pensei Escombros antigos Ah, essa rocha toda tá interferindo na análise Preciso chegar mais perto Tá, beleza Mas como? Acho que eu consigo subir pelo lado esquerdo da muralha Vamos ficar lá Perto daquela cachoeira Perto da cachoeira? Que cachoeira, cara? Ah, tá Vamos lá Escalar aqui é um perigo, hein? Escorregadio Pra tomar uns tabaco aqui E escorregar É um pulo Vamos pra bombar Tem gente aqui dentro? Tô ouvindo vozes, pô Pronto Já posso analisar o tanque de novo Um núcleo de energia Eu posso explodí-lo Mas como? Bom, não tenho mais opções aqui Melhor eu achar o Kotalo A gente vai ter que explodir esse núcleo aqui, cara Fazer um famigerado kabum Vamos voltar e falar com o Kotalo, então Achei que a gente fosse puxar Mas, pô, de fato, né? Puxar com Com um gancho Seria muita mentirada, cara A montanha inteira, pô É, o Kotalo já desceu E aí, Kotalo Temos um plano Os guardas disseram que você tava zanzando em volta da muralha O que, em nome dos 10, você tá fazendo? Tekoter disse que não enviaria os desafiantes enquanto tivessem a proteção do baluarte, né? Nem me lembra Então... É só derrubá-la A gordinha na cabeça dele Bateu a cabeça enquanto descia? É sério Tem alguma coisa do velho mundo presa lá dentro E tem um núcleo de energia Eu posso explodi-lo Se eu penetrar a primeira camada de rocha e metal Se o que você disse fosse verdade Só com um canhão que a gente ia conseguir Tem razão E você disse que os rebeldes desmontaram canhões de máquinas lá no vale Nossa, vamos lá pra trás dos canhões Você não vai me arrastar mais pra essa loucura? Bora, irmão Me ajuda aí Só confia na mãe Só vem Maneiro, cara Então, ó Fica sempre mais difícil do que realmente era Pois é Não se gosta ou não Se a gente sobreviver a esse seu plano Talvez eu te conte Acho que tem duas flechas, hein Por aqui, cara Estamos perto de onde vimos os rebeldes naquela hora Sim É ali na frente, cara Ó lá eles ali Putz, eles estão com uma máquina gigante, hein, brother Munição de gelo seria uma boa Vulnerável a gelo A gente tem munição de gelo? Não, não tem, né Temos Nossa resfriar água Tá acabando também Bora É, acho que os rebeldes ganharam muito mais poder de fogo Que isso? É, parece que ficou bolado com eles, hein Ninguém mandou escotear o bicho, hein A gente vai ter que enfrentar ele agora, será? Tá amarelinho, hein Tomou a criança? Tomou, ficou azul Você queria um canhão Aquela coisa tem vários Mas não vai ser fácil de derrotar Especialmente com isso Eu cuido do grandão Você foca nos outros Putz, sério? Sério, irmão Queria derrubar os outros, na real Melhor conferir se tem algo que eu possa usar pra abater esse monstro Meu foco pode ajudar Cilindro de resfriar água Tem um canhão devastador ali Esse caro acha mesmo que pode organizar tudo Bora galera, seja o que Deus quiser, hein Opa Pega ela aí Tem uma lá em cima Acho que aqui embaixo a gente vai ficar muito vulnerável, entendeu Vamos Aí ó Aí ó, todo mundo falou que ia dar conta dos outros, cara Acabou já? Aí babou Tá, mas ele não tá abaixo com tanta vida É aqui embaixo que a gente tem que dar Ai, meu Deus E ele taca pedra Corre, corre, corre Tá, tem pedra aqui pra tacar nele também Ali que é a barriguinha Não tá dando muito dano não, cara Putz, aquela resfriar água a gente tinha que pegar, hein Ué, doidão Toma Capacete já foi pro espaço, né Olha lá Aí é o que? É base de headshot Opa Pô, meu amigo falou que ia cuidar dos rebeldes e não cuida, né Deixou tudo na minha mão Ai Ele tá com uma bomba na gente, velho Eu achei que ele tava longe Ele tá com uma bomba Tá maluco, cara Tá maluco Vambora Vamos ver de onde voltamos Tá Voltamos daqui Esse eu pego esse cara aqui no Na encolha Olha lá Minha metralhadora aí, irmão Toma Quietinho, quietinho Lembro que essa metralhadora tem pouquíssimo Será que primeiro eu acordo ela? Ó E aí eu pego a metralhadora agora, entendeu Pra dar na barriguinha Tudo na barriguinha Nossa senhora Eu acho que dessa vez eu dei mais nano, né, galera Olha lá O picho tá pegando fogo, irmão Olha lá Meu Deus Só que ele tá querendo botar fogo em mim também Meu Deus Galera, tá me metralhando Foi aqui que eu morri da última vez Cara, dessa vez a gente deu mais dano nele Olha o que que tem aqui, ó Usa o bagulho, cara Meu Deus Eu fiquei preso Bugua Usa a balista Usa a balista Rápido Peguei E aí O que que eu faço? Prendi Você tá tacado, gente Quebrou a balista Quebra o canhão Quebra o canhão Meu Deus Meu Deus, cara Fiquei preso Ele vai me atacar Ai 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 Tem mais coisa lá pra cima, cara Ó Tá tacando pedra Pô, dá conta dos caras aí, irmão Pegar, resfriar água Vai, 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 vai Fazer mais Cadê o bicho? Ele vai atirar A vida dele já tá prejudicada, irmão Pô, coéca Dá as caras aí, bichão Atirei Acabou a munição Acabou a munição Tá Deu 200 de dano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cuida do cara aí, irmão Tá quase morrendo Tá quase morrendo Tem que achar mais resfriar água Tem do outro lado lá Não para não, tio Atrás de resfriar água Boa Boa Ali Já vi Já vi Já vi Pega, cara Ai Ai, meu Deus Tomei um super dano Come frutinha Come frutinha Come frutinha Come frutinha Meu Deus Come fruta Come fruta Come fruta Ah, não Cara Não Não, velho Tinha que eu tô tomando poção, cara Tava sem fruta já Nossa, cara A gente tava super bem Vamos tentar mais uma Bora Mais uma tentativa Pô, explodiu tudo nele Agora é Agora é hora Ah, cara Pô, cuida do cara aqui, velho Tá congelado Ai, tomei Tem que tentar destruir, ó Aquelas máquinas dele lá Pô, a vida dele também já tá no osso, hein Tô gostando de ver Tem que parar o terreno Porque tinha muita gente me atrapalhando aqui Cadê ele? Cadê o bicho? Pô, o bicho peidou, hein, galera Ah, lá Ah, lá, 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 lá Ele desviou a gente Já ligou o vermelho de novo Ele vai brotar Será que nessa distância que eu acerto? Deixa ele vir, deixa ele vir Só chama a criança Ele não vai vir A gente vai ter que atraí-lo Subi aqui, ó Ele tá atirando, irmão Aqui é bom pra eu acabar com esse Ai Vem, 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 vem Agora é ao Java Cadê ele? Tá congelado Vem, mano Deixa eu pegar resfriar água ali Na mosca Boa, acertamos Toma Acertamos os três nele Vida dele tá no osso Vambora A parada é que ele tá nervoso agora Pega resfriar água, pega resfriar água, pega resfriar água Pega logo o montão E aí vamos fazer, ó Como assim? O que foi isso que eu peguei? Isso não foi resfriar água É resfriar água, cara Não, é encharque Resfriar água é lá na frente Como assim, cara? Não é possível Tá, vambora Vamos assim por enquanto Cadê o bicho? Resfriar água não tem mais, irmão? Tem uma aqui Coisa linda A gente precisa de mais uma Tipo assim Pique urgente Mas não tem, né? Será que eu consigo dar um Um furtivo? Ó Vou tentar, né? Não custa nada Silencioso Toma Meu Deus Sai, sai, sai Sai Sai, sai, sai Sai, elefante Por que eu tô sem munição, cara? Eu quero isso aqui Meu Deus Que choque que eu tomei Quase morri Não, não posso Não posso Não posso Vou ter que recarregar, cara Não usaria uma armadilha também Bicho tá puto, irmão Usar de precisão E aí eu vou dar dentro dele Ó Ai Eu vi o canhão dele Vou congelar ele aqui Tá puto Bicho tá puto Vieram mais Mais rebeldes A de fogo Não dá dano nenhum, cara Ele tava brincando Com a resfriágua Aqui, não tava Nada Era a bundinha dele Que brilhava mesmo Toma 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 Só na granadinha, irmão Meu Deus Meu Deus As pedras caiu em cima de mim, cara Pô, tô sem resfriar água, cara Fora, cara Segura a onda aí, irmão Ah, cara Olha o alcance, velho O alcance do bicho Pô, a vida dele tá muito no talo, galera É agora ou nunca, hein Sem munição Tenho que fazer Você carrega Calma, cara Calma, calma, calma Ah, não 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 é possível Não acredito no que acabou de acontecer, gente Eu não acredito, cara Ele se escondeu E ele deixou só o canhão Assim de fora Vocês viram isso? Achei que ele tava ali de boa Dormindo Depois dessa Rápido intervalo no E-Games A gente continua daqui No próximo episódio Não pense em sair daí Na volta tem resposta Passando o P.S. World Papito volta já, já Não acredito, cara De volta Senhoras e senhores Com o E-Games Bicho maldito Esse elefante, cara Não consegui matá-lo No próximo episódio Eu faço questão De aniquilá-lo, né Toda vez que a gente pega Um boss assim Um pouco maior Eu tenho sofrido Eu tenho penado Mas Prometo que no próximo episódio O que é dele Está guardado Beleza? Antes da gente fechar O programa de hoje E trazer a resposta Do P.S. World A gente não pode deixar De comentar Como foi a final Do Mundial de Free Fire Infelizmente Não deu para os brasileiros Da Laude Da Vivo Cade Que inclusive Conseguiu dois buias A VK Mas o título Ficou com a ataque All Around Da Tailândia Mas a gente foi Muito bem representado Parabéns aí Para os brasileiros Vamos rodar na tela Os melhores momentos Para você Que curtiu Ou para você Que gostaria de ver O que aconteceu No último sábado Roda aí, Zorda Nando Vai daquele tempinho Pelo menos o top 2 A gente tem Mas vambora Bora Nando Nine Zina dele Nando Nine Na pala maravilhosa Olha o Nando Olha o Nando Mais uma garoto É para confiar Na sniper agora É para confiar Na bala O Brasil está com você Nando Vamos Zina dele Brasil A Vivo O Quente é para começar Bem Muito bem Carlos Do céu Estamos sem A É a Vivo Em 3 Em 2 Dando trabalho Nesse final É isso É Brasil Lauque fazendo muita bate Atenção Final de partida Daquele jeito Quente do Quente Vantan Pulou Será que doutrina 3x2 A vantagem é do time do Vetinan Vgame contra Evus Fenix Avança Pulou Caiu da Klopp Não é possível Será que chega ali do lado O Mochi vai causando A discorda Derrubou mais um Virou 2x1 Eles viraram bem demais Olha o que esse time Está aprontando Põe na conta Evus Fenix Eu vou falar uma coisa Eu vou falar uma coisa Para você Viu Pires Fala comigo Samuka É É isso aí mesmo Vocês estão vendo aí Galera de casa Não tem como Impressionante 1x2x1 Apenas vasto mundo E a equipe brasileira É isso mesmo Joker É exatamente Temos um só vivo Um só vivo Nando Segurando O que deu Ele entregou Não tinha o que fazer Booyah Vasto mundo A equipe portuguesa Carimbo Booyah Dessa quinta queda Uma movimentação Maravilhosa Um posicionamento Incrível Vem chegando no posicionamento Do jeito que está A Blazer vai marcando Modéstia foi derrubada Pelo Kiba Ainda tem gelinho ali Para tentar levantar O companheiro Modéstia Ainda tem general E Nando Nine Segurando na reta guarda Vem trocação General soma mais um abate Leva o primeiro Da equipe da vasto mundo Agora já se rila Na parte de dentro do trilho Aquela granada congelante Já faz a marcação De Blazer 10 No posicionamento Agora é agressividade Vivo Kade vem Dead God Derruba o primeiro Nuno está no chão É brasileiro contra brasileiro É o final da última queda Dead God derruba Mas o Nando Nine caiu Olha o Dead God Caiu para o gás Mas ainda se levou mais um Olha como vem a VK É para fechar Com chave de ouro É para Vivo Kade Subir alguns degraus Na tabela Do FFWS Sensacional Era isso que a gente precisava Estavam mais em cima A gente estava em quinto Sexto colocação Vão subir bastante Vai subir na premiação E agora Chegou o momento Quem será o campeão Do Free Fire World Series 2022 Ataque All Around Parabéns Primeira colocação 92 pontinhos Todo mundo encostou E que taça, hein Nossa senhora Nossa Ataque All Around Equipe campeã Do Free Fire World Series Parabéns Meninos Jogaram muito Jogaram muito Merecidíssimo Impressionante, hein É isso meus amigos Vamos para a resposta Do PS World Porque já está batendo A hora do programa terminar Está na tela para vocês É a novidade Horizon Forbidden West É uma máquina Deixa uma nuvem De fumaça Lembra um tamanduá E liquefaz recursos Do solo Para extraí-los O que que máquina é essa aí Osolo Eu não tenho a menor ideia Fura-fuça Fura-fuça Essa aí eu não sabia, hein Pessoal Vocês sabiam? Provavelmente sim Se você foi o primeiro A acertar Você vai aparecer aqui Na nossa tela No próximo programa Assim como ele, ó O José Alonso Que voltou a ser O primeiro a acertar O PS World No último programa No Multiversos Que era Aria Stark Muita gente acertou Inclusive o Juninho Que está no win streak Danado aí, né Várias vitórias seguidas Acertou No mesmo minuto Que o José Alonso Mas o Analytics Do Twitter Mostrou Que o José Alonso Acertou Uma fração de segundos Antes dele, viu Parabéns aí Para o José Alonso Parabéns para todos Que acertaram também O E-Games vai ficando por aqui, viu Não há tempo para mais nada Senhoras e senhores Obrigado pela companhia Deixe seu like Compartilha com a galera Beijo nas crianças Tchau e benção Game Over por aqui E eu fui Tchau, tchau Game Over